Cachorado, mas eu tô escondido. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem. Corre. Olha o capacete ali. Ai, porra. Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete. Para. Para aqui. Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acho natural. Naturalzinha. Oi, oi. Tudo bom? Olá, dona graça. Como vai? Olá. Sim. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa, pelo amor de Deus, dona Graça? É do banheiro, menino. Oi! Opa! É o vazamento da chubaquira. Isso. Entendo chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, dona Graça. Fica à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela, a gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para o bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquira geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. Uhum. Uhum. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso. Ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora está sendo hostil comigo, Dona. Eu fui agressiva, né? Um pouco, foi? Na verdade, não fui eu. Eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é a lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpa a senhora. Ok, ok. Sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano? Por favor. Ela que lava não. É minha mãe mesmo. Calma. A gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Aonde está? Isso é importante. Aonde está? Tá aqui, tô te falando. Ah, entendi. Olha só, olha só. Eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, moço. Oi, amigo. Tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tava dormindo, seu porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. É... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala. Tem coragem. Mas, peraí. Esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... É... De pano? É, é. Fraldas de pano. A graça deteste a fraldas de pano. Aqui em casa só tem descartável. É... É... Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca e vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil é uma merda, né? Não, 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 não. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento lá do puxadipo, armou a... Gratiluz, hein? Gratiluz. Olha só, eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa, tô na graça. Ai, meu Deus do céu, depois... Olha que eu sou uma burra. Esse homem não percebeu. O quê que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira é mesmo. A família inteira. Eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Vai lá pra dentro. Tu não quer um petisco, hein? Eu vou aceitar. Eu chego a estar fraco. Eu tô tremendo com a perda. Eu também tô tremendo. Aqui, ó. Deixa eu te falar. Eu vou pegar um quibe rosa pra você, tá bom? Quibe rosa? Mas eu nunca comi isso. O que que é isso? Não, é porque o ovo do bar, o ovo rosa, aí fica com as moscas em cima e chama de quibe. Ah, e é bom? Ótimo, ótimo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. É, faz lá. Eu vou lá buscar que eu tenho a dinâmica do ovo. Tá. Geraldo. Geraldo, se eles descobrirem, eles não vão voltar mais lá pra casa, Geraldo. Não, graça. Eu sinto muito. Não vou fazer isso. Sou uma mulher de princípios. Que isso? Não faço isso, não. Eu te dou minha senha do wi-fi. Que horas eu chego? Não vale porra nenhuma. Pelo amor, tem que ser cedo, tá? Daqui a pouco o show vai ser cedinho, do Terry Kral. Mas sei lá, foi sete e meia cedo. Valeu, Jornal. Vou pra pelada amanhã, hein? Eu vou desmaiar. Que foi isso? Peraí, mulher. Que que foi? Meu Deus. Desmaiou, ela chegou aqui passando mal, menina. Dizendo que queria um banheiro, você acredita? Caramba. Quase se mijando toda. Vem cá, mãe. Mãe. Calma que a mamãe tá mamando. Eu sei que é gostoso. Eu sei que é gostoso, mas a gente tem que ir. Vem, vem. Ela tá mijada? Tá mijada, Geralda? Eu não sei. Eu não tô ajudando. Tá. Depois tu mata o papai, hein, Geralda? Tá gato, hein? Peraí. Cala cá. Segura ela. Peraí. Vai no banheiro, vai no banheiro. Vai lá, vai lá. Vai no banheiro. Não aí não. Não no banheiro. Que nojo. Calma. Não sempre toque de olhar. E se tu tô carente, consequência dessa dor. Dessa dor. Que não entendi. Meu Deus. Ô, Marraia. Ô, Marraia. O que que aconteceu? Eu não entendi nada. Que acho que eu tava lá no quarto arrumando as coisas. Minha mãe sumiu, de repente, bem na hora que viu que tu tava enfiando o travesseiro dele na minha fronha. Parou aí. Me poupe desses assuntos aí que eu não tenho capacidade nem estrutura heterossexual pra aguentar isso aí, por favor. Isso aí é heterofobia, hein? É heterofobia, brother. É heterofobia. Ah, que é heterofobia, brother. Aqui, o negócio é o seguinte. A mãe saiu, não conseguiu ir ao banheiro, foi se urinando até o bar, brother. Ixi. Meu Deus. Eu acho que a gente vai ter que comprar já fralda geriátrica pra ela. Chegamos a isso aqui. Fralda, fralda, fralda não tenho, mas tenho o absorvente GG. Cartica que o meu fruto, você entende. Quanta grosseria pros meus olhos. Ah, grosseria pra ver. Vê a grosseria. Seu grosseria. Não é virar, não pode. A grosseria. Palhaçada. Tu nunca sabe de ver a grosseria. Que que é, Ana? Que coisa nojenta. Que é? É o véu da noiva. Ah, que é. Ah, mãe, me pô, filho. Olha, mãe, sério mesmo. Muita grosseria que eles fazem aqui, sabe? Que é isso? Que é isso? Ai, me dá um soninho, viu? Não, mãe. Acho que eu vou Dudu um pouquinho. Eu vou Dudu lá dentro do quarto. Me chama, não. Eu vou direto, tá? Que eu tomei um remédio de família. Ai, vou dar uma pagada. Não vai, não. A senhora vai dormir aqui na nossa frente, tá? Tá, porque vai que a senhora... Senta. Vai que a senhora não acorda. Vai dormir no sofá. Vai ficar aqui na nossa vista, tá bom? O sofá não, querida. Porque eu estou com dor nas costas. Esse sofá ferra com a minha coluna na C5, na C4. Ai, por amor de Deus, né? Caraca, o Marta também só sabe reclamar. Exatamente. Claro que eu vou reclamar. Eu tô aqui. Eu tenho que reclamar. Se fosse pra agradecer, é pra Aparecida do Norte. Faz sentido. Batei a porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que Geraldo tá tocando campainha? Gente, Geraldo... Tu nunca foi te tocar campainha, Whitney Houston? Tá aqui... Meu amor. Eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? É problema, assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Aproveitar que Geraldo chegou, então? Você tá bem aí? Vou subir, que eu tô com a saudadezinha da Sonaira. Vou dar uma ligadinha pra ela, que bateu na saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, eu também vou me retirar, que eu vou cuidar das minhas plantas, que não tudo seca. Ô, Wilson. Oi, meu amor. Tu não quer regar a minha trepadeira? Então, você se prepare, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, ai, deixa eu ir. Não, vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha, é isso que eu quero. Não, calma, você não vai ganhar senha do wi-fi agora, não. Espera, tá? Você só vai ganhar a tua senha do wi-fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha pra você. Agora você vai disfarçar, você vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou te cobrir, vai dar tudo certo. Ai, graças, eles vão perceber. Vão perceber, você vai dar coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. Deita aí logo, Geraldo. É igual adolescente quando vai sair de madrugada, que se cobre toda a manezinha. Você é? Não presta o seu chapéu? Mãe, toma, pega. Ok. O óculos também? É o quê? Tem fugitivite? É o nada, meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceboreia. Tem caspa limpi outra. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo certo. A Geralda... Geralda! Ô, Geraldo. Tu tá meio diferente, Geraldo. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geraldo. Hum. Você tá rechuchudinho, Geralda. Que chuchudinho. Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu. Eu sou Geralda, porra. A Grazi tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz fazer nada com ela, porque a mulher tá doente, hein, porra. É? Ah, velho bobo lá pra porra. Jogada que eu tô passando.